Música Um dia pra esquecer lá em Macaé, um dia onde aconteceu uma série de erros, onde a nossa equipe não conseguiu jogar futebol. Agora é trabalhar a semana pra próxima partida a gente corrigir o máximo de erros possível pra gente voltar a vencer. É, então, a gente meio que já esperava isso, não foi porque é o Rodrigo, acho que se fosse com qualquer outro treinador isso aconteceria, são três derrotas seguidas. Claro que a gente fica triste com isso, mas o futebol é isso, como o presidente mesmo falou no vestiário, o futebol é isso, não é a primeira vez que aconteceu e nem vai ser a última. O Murilo, boa tarde. Lógico que você falou dessa, isso não é uma cultura do Botafogo, uma cultura do futebol, quando seus resultados não vêm, principalmente nessa série C, onde a limitação de jogadores de 35 já aconteceu, então sobrou pro técnico. Mas como é que vocês, jogadores, tem encarado também essa responsabilidade de mudar essa postura do Botafogo em campo depois dessas três últimas derrotas que o time teve? Claro, pro treinador. Mas e agora, a responsabilidade de vocês, jogadores, qual que é o tamanho dela? Bom, responsabilidade, ela, todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade, é claro que ela tá bem maior, né? Temos um jogo em casa agora, precisamos fazer a lição de casa, senão a corda já tá no pescoço, se a gente não fizer a lição de casa, aí que acaba de vez as nossas chances. Precisamos, vejo na minha opinião que o nosso time é muito bom, precisa de atitude pra que as nossas coisas possam começar a sair dentro de campo, como a gente espera. É, não estamos tendo, como é que fala, não estamos sendo efetivos no campo, o nosso futebol não tá encaixando igual que estava encaixando nos começos, nas primeiras rodadas. A gente ficou, não sei quantas rodadas líder, aí as coisas começaram a oscilar e a gente caiu um pouco do nosso rendimento, mas a gente tá trabalhando pra que o nosso futebol possa voltar como era antes. Murilo, nessa sua última resposta você falou que o futebol começou a oscilar, falou que tá tendo dificuldade de encaixar o futebol, que tá com a corda no pescoço. O que que aconteceu, no geral, aí com o Botafogo nessas três rodadas que culminaram com essas três derrotas seguidas? Onde foi que perdeu o ritmo e esses resultados ruins aconteceram e o Botafogo perdeu essa liderança, caiu pra quarta posição, agora consequentemente pra quinta? O que que aconteceu aí? Bom, o nosso time... é difícil falar o que aconteceu, né? Nosso time parou de jogar futebol, como vinha jogando antes, paramos de jogar com a bola, paramos de jogar sem a bola, começamos a assistir muito o adversário jogar, principalmente no nosso campo ali. E acabou ocasionando essa situação que nós estamos hoje. Mas agora a gente precisa dar a volta por cima o mais rápido possível e temos essa semana curta, ainda mais que um treinador novo, vamos fazer de tudo pra gente voltar a vencer. Murilo, você tá tendo, você teve a experiência de entrar no time que foi líder, que foi considerado o melhor time da competição, até porque os números comprovaram isso, né? O Botafogo só estava atrás do CSA em um certo momento da competição e agora vive esse momento de uma certa turbulência, mas ainda não está tudo perdido. Você tá tendo essa primeira oportunidade no time titular do Botafogo, você vem das categorias de base, como é que tá sendo pra você isso? Viver um momento bom, mas agora ter que conviver com esse momento ruim, o que você espera pro jogo de sábado? Qual vai ser a reação da torcida, depois de três derrotas, que o Botafogo vai aí reencontrar o seu torcedor? É, foi do céu ao inferno um piscar de olhos, né? É uma situação nova pra mim, tanto que era nova estar ganhando e agora é nova também estar perdendo. Mas eu sabia, eu que escolhi ser jogador de futebol, eu acompanho muito futebol e eu sei que a cobrança do dia a dia é muito forte. Já esperava por isso, tô preparado e pro jogo de sábado a gente sabe que o torcedor tá um pouco impaciente, mas a gente fala pra ele que as coisas vão voltar a acontecer, que o Botafogo vai apresentar um bom futebol no sábado.